Oi gente, bem-vindos a mais um Dicas da Pri e hoje quero trazer para você essa tendência deliciosa e doce que é o pudim assado direto no potinho. Assiste esse vídeo até o final que tem muita dica importante aí para o seu pudim não dar errado e ficar um pudim assim maravilhoso. Se prepara para os seus clientes viciarem nessa receita e você vai faturar muito. Então já pega papel e caneta na mão e anota aí. Olha só, aqui nós vamos começar preparando a calda do nosso pudim, tá? Então aqui eu tenho três xícaras de açúcar, aqui eu tô fazendo com açúcar cristal, mas você pode fazer com açúcar refinado também. Nós vamos derreter esse açúcar completamente aqui até ele formar um caramelo. Olha só, gente, muito cuidado nessa hora que isso aqui é extremamente quente, tá? Derreteu, todo o nosso açúcar formou o caramelo aqui, eu vou colocar uma xícara de água fervendo. Coloca com cuidado, esse vapor que sobe também é muito quente, então toma cuidado para não se queimar. Aqui agora nós vamos misturar, ó, vamos mexendo aqui até dissolver completamente esse açúcar, olha só. E aí, gente, o ponto da nossa calda aqui não é aquele ponto duro, aquele ponto de bala, tá? Ele tá bem molinho aqui, olha só, bem molinho. Eu vou tirar, vou colocar aqui numa jarrinha de vidro, vou reservar. Enquanto isso, eu já tenho aqui os nossos potinhos. Gente, esse potinho aqui é aquele potinho de lacre, ele é mais firme. Eu não recomendo que você faça com aquele potinho redondinho, que é mais fininho. Eu já fiz um teste, ele derreteu no forno, então é muito perigoso. Então opta por esse aqui, que é um plástico bem resistente e pode ser levado no forno, tá? Então olha só, aqui nós vamos colocar a nossa calda nos nossos potinhos. A calda aqui tá quente ainda, mas ela não tá fervendo, tá? Mas ela ainda tá bem quente. Então olha só, vou colocar aqui em todos os nossos potinhos. Essa receita rende 12 pudins, tá? Então eu tenho 12 potinhos aqui e aí agora nós vamos preparar o pudim. Então aqui no nosso liquidificador eu vou colocar 6 ovos e vou bater, gente, somente os ovos aqui por uns 4 minutos. Pra quê? Pra não ficar o seu pudim com cheiro de ovo. Então o primeiro segredinho é esse, tá? Vamos bater aqui somente os ovos por aproximadamente de 3 a 4 minutinhos, até ele ficar bem cremoso. E aí nós vamos acrescentar aqui 2 xícaras de leite e 2 caixinhas de leite condensado. A minha medida de xícara é de 240 ml. Então você vai colocar 480 ml de leite, tá? Então aqui nós vamos bater por mais uns 3 minutinhos. E aí, gente, olha só essa segunda dica aqui. Na hora de colocar aqui o seu pudim nos potinhos, essa calda, como ela é mais molinha, você vai pegar o seu potinho, vira ele de lado assim, ó, e coloca, vai derramando devagar pela lateral do potinho o seu pudim aqui, tá? Então nós vamos colocar em todos os potinhos a terceira dica e muito importante, gente. Você vai colocar, não precisa colocar até a borda, tá? Mas se você quiser um pudim sem furinho, você deixa esse pudim aqui descansando no liquidificador até sumir todas as bolinhas aqui, tá? Mas como eu gosto de pudim com furinho, eu vou colocar ele já com essa espuminha que ela forma os furinhos aqui da nossa massa. E aí, olha só, gente, aqui eu vou colocar água quente na nossa forma até alcançar aqui a parte que tá o caramelo do pudim. Vou colocar e aí vou erguer os potinhos pra água ficar embaixo deles, tá? Porque se ficar os pudins aqui sem água embaixo, ele cria vapor, vai derreter embaixo. Então, ó, dá uma erguidinha assim pra água entrar embaixo do potinho, leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Gente, aproximadamente uma hora e meia. Eu já vi receitas aí, o pessoal falando de 40 minutos, não endurece, tá? Então, olha só, anota aí essa dica da Pri que eu vou te falar agora. Como esse potinho você vai levar pra aquecer, quando você retirar ele do forno, não mexe nele, senão ele vai deformar, tá? Porque ele fica molinho. Então, o que você vai fazer? Tirou do forno, você vai esperar ele esfriar completamente com a água. Não tira a água quente que você assou o seu pudim. Deixa ele esfriando ali. Depois que ele esfriar, o potinho vai ficar durinho novamente. Aí você pode tirar, colocar na geladeira, coloca a tampinha e leva pra gelar normalmente. Gente, a validade desse pudim é de até 5 dias, tá? Então, anota com carinho essas dicas e eu vou te mostrar agora o nosso pudim já assado, frio e com as tampinhas. Olha só que coisa linda. Aqui, gente, olha só, eu já coloquei as tampinhas no nosso pudim, tá? Lembrando que tem que ser potinhos que podem ser levados ao forno, tá? Vou destampar aqui que eu quero te mostrar o ponto que você vai tirar ele do forno, quando você for tirar, quando estiver assando. Ele fica bem douradinho em cima, olha só. E aí, depois que ele esfria, depois que ele ficar geladinho, é só você virar o seu potinho aqui, dar umas batidinhas em cima, que aí ele desce. Olha que coisa mais linda esse pudim, gente. Maravilhoso, todo cheio de furinho. Se você gostar de pudim sem furinho, segue aquela dica de deixar ele descansando um pouquinho, aí seu pudim vai ficar todo lisinho. Gente, esse pudim é uma delícia. Gostou dessa dica da Pri? Então já se inscreve no nosso canal, que tem muita novidade vindo por aí. Gente, é muito importante que vocês cliquem no curtir, que vocês ajudam o YouTube a divulgar o nosso canal, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro. E lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!